Eu vou cortando o pano Arreda, arreda, arreda que meu bloco vai passando Que forte estandarte vem a filha do germano Eu vou cortando o pano Pula, pula, pula que o tempo tá passando Grita, 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 são só três dias no ano Eu vou cortando o pano Eu vou cortando o pano Eu vou cortando o pano Cazá, 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 cazá Pra quem tem pano pra manga Cazá não é cazá Quem cazá fica de cana Eu vou cortando o pano 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 Arreda, arreda, arreda que meu bloco vai passando Que forte estandarte vem a filha do germano Eu vou cortando o pano 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 Pula, pula, pula que o tempo tá passando Grita, 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 são só três dias no ano Eu vou cortando o pano 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 Já tem tem pano pra manga Cazá não é cazá Quem cazá fica de cana Eu vou cortando o pano Eu vou cortando o pano